NINTENDO BAN Inclusive quem quiser ir por um Atmoser Na versão atual da NINTENDO 1203 Estou usando aqui no console marico Dá para fazer no Lite Dá para fazer no console antigo Então quero agradecer muito Que está bombando O pessoal migrando em massa comigo Beleza? Quem fez qualquer serviço comigo Comprou cartão, videogame É só me mandar o Whats Já está prontinho na nuvem Gratuito do canal Quem não fez tem na internet É só baixar Se vamos ver que não é difícil E vamos dar uma olhadinha aqui Estou quase indo para o plantão Então estou gravando esse vídeo correndo Aqui que eu prometi Que eu ia gravar ele no dia do lançamento Foi ontem Mas eu peguei o jogo muito tarde Eu falei não Deixa eu gravar hoje de manhã Então aqui tem uma parte aqui de tutorial Daí como eu desiguei Liguei de novo Ele apareceu nessa parte Nossa faz muitos anos Muitos anos mesmo Acho que uns 20 A última vez que eu joguei um negócio de skate Então vou estar aqui uma lenda Mas é só para vocês terem uma olhada Só para dar uma olhada na Nossa mãe errei o corrimão É só para vocês darem uma olhada ali Nos gráficos Então tem um tutorial Quando você começa Para você pegar e ver como é que joga Mas é só para você dar uma olhadinha Está bem bonitinho o gráfico No modo portátil Acho que vai ficar mais bonito ainda Beleza então senhores O jogo vazou Funcionando perfeito Aqui no desbloqueio Tinha gente que atualizou para mim Na 203 No começo do mês Estava meio com medo Desse jogo não pegar Eu falei que pegaria E agora acho que a Nintendo Não vai lançar atualização Por alguns meses Que ela lançou a 1200 Ela começa a lançar algumas Para corrigir erro Agora eu acho que estabilizou Agora talvez É uma 1300 Mas daqui Se for seguindo o padrão dela Daqui uns 3 meses só Então quem quiser Ir mudar do SXOS Não estou mais testando Nada no SXOS Nem tenho mais SXOS Nos meus consoles Então acredito Que talvez funcione Só testando mesmo Mas aí quem quiser Por uma atmosfera É só mandar um e-mail Um abração a todos E até o próximo vídeo